Tantos Recados Sublime Amor, o vento já levou, levou Cheguei a triste confusão por nosso amor Sublime Amor, o vento já levou A realidade compreende, enfim, que só jurás que mentiras pra mim Os fatos valem mais que os argumentos E eu vou cantando na estrada da vida, acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida E eu vou cantando na estrada da vida, acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Tantos recados mandei, e respostas não deu Ainda por maldade desapareceu E eu cheguei a confusão por nosso amor Sublime Amor, o vento já levou, levou Cheguei a triste confusão por nosso amor Sublime Amor, o vento já levou A realidade compreende, enfim, que só jurás que mentiras pra mim Os fatos valem mais que os argumentos E eu vou cantando na estrada da vida, acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Eu vou cantando na estrada da vida, acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida Eu vou cantando na estrada da vida, acompanhado pelo sofrimento Da ilusão perdida